Com a Bíblia aberta em Gênesis 19, deixa eu lembrar você uma situação da vida de um dos nossos patriarcas poderosos, Moisés. Ontem à noite nós estudamos que o Senhor Deus teve misericórdia de seu servo, um trabalhador exímio durante 120 anos e boa parte de sua vida ele não sabia que estava cumprindo um plano celeste e é muito importante quando você sabe que tua vida está dentro de um plano celeste, mas perceba por favor que às vezes não é só Deus que tem um plano para nossa vida, você sabia que também o inimigo tem um plano para a vida de alguém? Por favor observe o que diz Gênesis 19 verso 20 em diante, diz assim, verso 20 em diante do capítulo 19, eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir e é pequena, permite que eu escape para lá, não é pequena? E viverá minha alma, disse-lhe, quanto a isto estou de acordo, para que não subverta a cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderá fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade, Zoar. Saiu sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover em chofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Do Senhor, desde o céu, subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra foram exterminados. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Siga na sua Bíblia agora, por favor, para Lucas capítulo 17. Por favor, em nome de Jesus, Lucas capítulo 17. Sem falar, siga na sua mente estas informações que você está recebendo da palavra do Senhor. Lucas capítulo 17. Você vai encontrar o Senhor Deus falando ali para os seus discípulos, quando os discípulos estavam perguntando. Quando vai chegar a hora? Lucas 17, por favor. Versos 26 em diante. Lucas 17, versos 26 em diante. Como aconteceu nos dias de Noé? Assim será também nos dias do Filho do Homem? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça tomá-los. Da mesma sorte, os que estiverem no campo, não voltem para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por favor, guarde a sua Bíblia e olhe para cá um minutinho, por favor. Em nome de Jesus, olhe para cá. Eu gostaria de perguntar às mulheres que estão aqui, qual delas gostaria de ser esposa de Ló? Eu não estou perguntando se você gostaria de ser ela. Você gostaria de ter casado com um homem igual a Ló? Apareceu uma candidata lá atrás. Agora, deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu tenho uma pergunta a fazer para os homens que estão aqui. Queridos homens, vocês gostariam de fazer parte da família de Ló? Queridos filhos que estão aqui, gostariam de ter sido filhos de Ló? Pois eu vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus Cristo. Olhe para cá. Há poucas advertências nas Escrituras, mais solenes do que esta que Jesus disse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu considero que há duas advertências terríveis na Bíblia. Duas. Uma está em Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Onde o Senhor Deus trabalha ser. Saiu foi da boca dele. Aliás, deixa eu dizer uma coisa com os irmãos queridos. Dizer uma coisa. Algumas coisas somos nós que falamos. Eu falo coisas que eu aprendi, de livros que eu aprendi, de material bíblico. Outras fui eu que li e trouxe aqui para você. Portanto, o que eu li, eu não questiono. O que eu falo pode ser questionado. Agora, o que eu li, não. E não diga que o que eu li foi eu que disse. O que eu li está lido. Se quiser brigar, brigue com quem escreveu. Ok? E eu mostrei o livro onde foi que eu li. Então, se você tiver alguma briga, vai brigar com a pessoa que escreveu. Meu caso é sobre aquilo que eu estou pregando. E é passível de erro, sim. O que eu falo. O que eu prego. Porque eu sou um ser humano miserável. E eu preciso da sua ajuda e a ajuda de Deus para acertar. No entanto, queridos irmãos. Eu tenho percebido que algumas coisas que estão escritas, nós não paramos para pensar sobre elas com a seriedade e a gravidade de que foram escritas. Uma parte das palavras mais solenes do Senhor Jesus estão lá no capítulo 14. E são ameaças. Elas são ameaçadoras as palavras dele. Mas essa daqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo de forma muito clara. Lembrai-vos da mulher de Ló. Preste atenção que eu vou te falar a respeito dela. A mulher de Ló professava a verdadeira religião. Seu marido era considerado um homem íntegro. A Bíblia diz que Ló era um homem íntegro. Segundo Pedro 2,8 diz isso. Irmãos queridos, isso nos faz pensar muito a respeito do que Deus considera íntegro. Preste atenção que eu vou comentar com você. Ouça bem. A mulher de Ló deixou Sodoma com ele, junto com Ló, no dia da destruição. Ela olhou para trás, em direção à cidade. Em desobediência expressa a vontade de Deus. Deus não deixou dúvida. Falou claramente. Ela morreu imediatamente, transformando-se em uma estátua de sal. Em nenhum lugar da Bíblia eu vi outra coisa igual. Veja que o caso da mulher de Ló é exclusivo. E o Senhor Jesus a utiliza, esse caso único na Bíblia, Jesus a utiliza como exemplo para a sua igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene quando consideramos a pessoa a quem Jesus menciona. Quer que eu comente com você sobre ela? Preste atenção. Eu não sei o nome dela. Ele não nos convida a pensar em Sara, a mulher de Abraão. Ele não nos convida a pensar em Isaac, nem em Jacó, nem em Ana, Ruth, nem ninguém bonitinho da Bíblia. Ele escolhe alguém cuja alma estava perdida e perdida para sempre. Ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Falando de um assunto que tocava nos últimos dias. É uma advertência solene quando nós consideramos sobre o tema de Jesus. O tema que ele estava usando naquele dia, ele estava falando sobre quando ele voltaria e traria o resultado do que ele está fazendo agora no céu. O resultado do julgamento. Ele está descrevendo, ouça bem a frase que eu vou dizer. Nesse momento que Jesus estava falando com os discípulos, ele estava descrevendo o estado terrível de despreparo que a esposa de Ló estava no dia da destruição. É uma advertência solene quando nós pensamos na pessoa que está fazendo essa advertência. Quem estava fazendo essa advertência era Jesus. Agora vamos entender. Ele que é aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a que fumega. Ele é aquele que chorou sobre Jerusalém. Ele é aquele que corria como uma criancinha e se envolvia com os sofrimentos do mundo. Mas teve a coragem de usar uma ideia de alguém perdido para dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene quando nós pensamos nas pessoas para quem ele estava falando. Ele não estava falando para os fariseus, não estava falando para os malvados que corriam atrás dele. Ele estava falando para a gente considerada as mais importantes da igreja. Para quem ele disse que tinha uma preocupação. Disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós devemos pensar nessa advertência solene quando nós consideramos a maneira que ele falou. Jesus não falou, Amara, cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele disse, o que ele disse? Por que lembrai-vos? Quem quer esquecer? O povo de fora? Presta bem atenção. Ele estava falando para quem lembrar dela? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala como se corrêssemos o perigo de nos esquecer desse assunto. Ele incita nossas memórias, muitas vezes enganadas e preguiçosas. A nos manter alerta, dizendo assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Agora eu quero que você considere por que ele disse isso. Vamos considerar os privilégios que aquela mulher tinha. Eu precisaria muito agora de uma linha do tempo aqui para eu te mostrar uns negócios tremendo. Mas eu não tenho. Então eu estou pedindo para o Espírito Santo fazer em você um negócio grandioso agora. Por favor, você sabe quanto tempo existe já este mundo, desde o primeiro dia até agora? Mais ou menos. Quanto tempo? Seis mil anos. A mulher de Ló viviu em que época? Nestes seis mil anos. Pense. Sim, aonde ficava a época de Abrão? Na época de dois mil anos aproximadamente antes de Cristo. Perfeito, Mara. Isso mesmo. Aproximadamente. Agora preste atenção. Nessa época que Deus chamou Abraão, a verdadeira religião era escassa. Quantas pessoas tinham no mundo? Uma multidão de gente pagã. A religião estava circunscrita a pouquíssimas pessoas. A verdadeira religião não tinha folhetos, não tinha absolutamente nada, não tinha material escrito para mandar para canto nenhum. Não existia isso. A religião estava somente com a família de quem? Preste atenção que você vai ouvir agora. O conhecimento de Deus estava limitado a algumas famílias, poucas famílias agraciadas. A maior parte dos habitantes do mundo estavam vivendo em escuridão, ignorância, superstição e pecado. Por quê? Porque não tinha ninguém para levar avante. Talvez não houvesse um em cem que conseguisse entender o que Abraão entendia. A esposa de Ló tinha um homem religioso como marido. Ela teve Abraão, o pai da fé, como tio, através do matrimônio. A fé, o conhecimento, as orações destes dois homens íntegros não poderiam ter sido desconhecidos para ela. É impossível que ela pudesse ter morado em tendas com eles sem saber a quem eles oravam e a quem eles pertenciam. Ela sabia sim ou não? Certamente. Agora preste atenção. Religião para aquelas pessoas não era só uma questão moral, era toda a vida deles. Fazia parte de tudo o que era coisa. Tudo isso a esposa de Ló teve. Mas de forma desconhecida. Indiferente. Embora esse não fosse um pequeno privilégio. Era o maior privilégio da época. Ela tinha na sua mão. Quando Abraão, olha aqui uma coisa impressionante para você pensar. Quando Abraão recebeu as promessas, a esposa de Ló provavelmente estava lá. Tome um susto agora. Quando ele construiu sua tenda entre Ai e Betel, ela estava presente. Olha que cenas é que essa mulher foi levada a apresentar. Quando os anjos vieram, olha aqui, a Sodoma, advertiram seu marido para fugir. Ela viu os anjos. Eu vou fazer uma pergunta a você que está aqui me ouvindo. Você já viu anjos? A mulher de Ló já viu. Entraram dentro da casa dela, sentaram lá com ela e ficaram horas dentro da casa dela. Quando eles, os anjos, levaram ela pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela era um daqueles que foram ajudados a escapar. Mais uma vez eu quero dizer para você, os privilégios da mulher de Ló eram tremendos. Mesmo assim, quais foram os resultados positivos disso tudo? Responda para mim, em nome de Jesus. Nenhum. Nada. Apesar de todas as oportunidades e meios da graça, veja que foi Deus que os ajudou. Todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça. Morreu impenitente, morreu de uma forma que a Bíblia não explica a respeito de ninguém e morreu descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada. Sua vontade não foi nunca verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram fixadas nas coisas do céu. A conveniência, olha o que eu vou dizer, que palavra foi que eu falei? A conveniência. Irmãos, em nome de Jesus, prestem atenção nessas palavras. A conveniência, e não por um verdadeiro sentir, era uma capa usada para agradar seu marido. E eu clamo a você em nome de Jesus, porque eu não vou ter tempo. Eu fiquei sentada ali pensando, leio no meio, leio no leio. Senhor, em nome de Jesus me ajude. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, pedir a você, clamar a você. Leia o capítulo do Patriarcas e Profetas, onde o Senhor explica a situação da família de Ló. A destruição de Sodoma, é o capítulo. Olha o que foi que eu descobri lá. Abre os seus ouvidos. Olha aqui. Era uma capa usada para agradar seu marido. E não por qualquer senso de real valor, eram suas ações. Ela fez como outros ao redor dela na casa de Ló. Ela se conformou com os costumes de seu marido. Presta atenção isso aqui. Ela não se opunha diretamente ao seu marido. Embora eu descobri que ela foi a esposa de Ló, que insistiu com ele para escolher aquele lugar. Para ele ir. Está lembrado? Quando ele teve que escolher, adivinha quem foi que disse para ele? Não, é para cá que nós vamos. Foi ela. Queridas esposas, em nome de Jesus Cristo, parem para observar o que nós vamos saber agora. Olhe bem isso aqui. Ela se conformou com os costumes do marido. Permitiu ser conduzida passivamente por ele, mas em todo o tempo, seu coração estava em pecado diante de Deus. Ela era boazinha. Mas o coração estava em pecado. Agora se assuste com o seguinte. O mundo estava no seu coração. E seu coração estava no mundo. Nesse estado ela viveu e nesse estado ela morreu. Mas ela era adventista da época, sim ou não? Das melhores? Da melhor família? Em tudo isso, há muito a ser aprendido, irmãos queridos. Eu vejo aqui uma lição de maior e extrema importância para nós. Você que vive nos tempos últimos da história da Terra, em que muitas pessoas estão vivendo ao seu redor, ouça bem o que eu vou lhe dizer agora, por favor. Existem muitas pessoas vivendo igual a esposa de Ló. Aprenda em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse bem seu ouvido agora. Em nome de Jesus não deixa nada te atrapalhar. A mera possessão de privilégios não pode salvar ninguém. Você pode ter vantagens espirituais de todo tipo. Você pode viver e gozar das mais ricas oportunidades e meios da graça. Você pode desfrutar da melhor universidade, da melhor igreja que tiver, dos melhores sermões, dos melhores meios de comunicação que pode existir. Ter conhecimento de santidade e boa conduta. No entanto, se você não se render a Deus, não será melhor do que a esposa de Ló. Tudo isso é possível. E ainda ouso dizer uma coisa para você. Que essa doutrina até parece dura do que eu estou falando para você, mas ela é verdadeira. Eu conheço a ideia de que a esposa de Ló não queria mais do que privilégios. Eu vou dizer um negócio seríssimo para você entender de onde eu queria chegar. A esposa de Ló queria só o privilégio que viver com aquele marido daria. Presta atenção como alguns estão vivendo. Dê-lhes um cônjuge crente, amizades cristãs, um patrão crente. Dê a eles a pregação do evangelho, os privilégios. Então eles vão caminhar com Deus. Mas se tirar isso, eles continuam? Você ouviu o que eu quis dizer? Por que é que você continua como adventista do sétimo dia? Se for tirar o tudo de você, o que vai te acontecer? Se tirarem de você o que te ajuda. Algumas pessoas dizem para mim, mas eu não encontro o teu trabalho, Maísa. O trabalho que eu encontrei vai ter que trabalhar no sábado. Eu falo, mas não foi Deus que mandou? Então eu vou passar fome e falei, problema grandioso, tremendo problema que você tem na mão. Mas não foi Deus que mandou esse trabalho. Deus não mandaria um trabalho para você que teria que trabalhar no sábado? Sim ou não? Queridos irmãos, será que são os privilégios que fazem a gente permanecer? Tirando tudo isso, como é que a gente fica? Completa a ilusão, queridos. Para salvar almas, se requer mais do que privilégios. Por exemplo, quem que era Joabe? Capitão da guarda de Davi. Perdido, sim ou não? Quem que era Gease? Servo! De quem? Eliseu! Gente, eu admiro demais Eliseu, só não dá tempo de falar da grandiosidade. A grandiosidade do que eu vejo na vida daquele homem. Irmãos queridos, Gease está salvo. Demas era companheiro de quem? Paulo. E Judas era discípulo de Jesus. E Ló teve uma mulher incrédula e mundana. Só que ela era adventista. Todos eles morreram em seus pecados. Todos esses que eu falei. Eles baixaram a cova. Apesar do conhecimento. Apesar das advertências. E apesar das oportunidades. E todos eles nos ensinam. Que os homens necessitam, não é só de privilégios. Eles precisam da graça do Espírito Santo. Irmãos queridos, abram meus ouvidos em nome de Jesus. Hoje eu falei ali para o grupo e queria falar para você. Nossa igreja faz 100 mil lições da escola sabatina em cada tiragem. 100 mil. Nós somos quantos milhões? Dois milhões e alguma coisinha. Não é isso? Por que é só 100 mil lições? E assim a maior parte tem ou não tem? Ainda sobram várias lá. Aí você vai me dizer. Ah, Maísa. Mas as lições. Eu posso estudar outra coisa. Olha para mim, por favor. Eu estou usando como exemplo isso. Irmãos queridos, em nome de Jesus Cristo. Nós ouvimos tantas coisas nesse final de semana. Que tremendo privilégio. Quanta coisa veio à nossa mente. Quanta oportunidade. Ouvi coisas aqui que nunca tinham subido a minha cabeça. Eu nem tinha pensado que isso podia existir na vida. E eu fiquei, ó, glória ao Senhor, obrigado. Não pude assistir todos os espaços que eu estive estudando, correndo atrás, atendendo tantas pessoas, tantos de vocês. Mas, irmãos queridos, eu ouvi coisas que eu nunca vi na vida. Glória ao nome de Jesus. Podemos sair daqui iguais. O que é que vamos fazer com o que sabemos? Olha bem, que eu vou dizer uma coisa a vocês. Vamos valorizar os nossos privilégios religiosos. Mas não vamos depender completamente deles, irmãos. Vamos desejar ter o benefício deles em nossas atividades. Mas não podemos colocá-los no lugar de Cristo. Vamos usá-los com gratidão. Olha como Deus foi bom conosco. Nos deu uma igreja tão rica de privilégios e conhecimento. Mas nós não podemos fazer de conta que isso não existe. Que isso é só para os outros. Eu tenho tanta vergonha. Quando eu vejo o povo de fora tratando com tanto respeito a nossa mensagem. E nós mesmos brincando com a mensagem que Deus escreveu. Por isso que eu comentei com vocês. Quando eu falo, você pode me atirar pedra que for. Mas quando está escrito, pense bem o que você vai fazer. Está escrito. Acabou. Eu nem ouso reclamar. Está escrito. Eu não entendo tudo o que está escrito. Eu respeito. Está ali. Eu não vou brigar contra aquilo. Olha aqui. Se estas coisas que possuímos não produzem o fruto que deveria, eles seguramente causarão dano. Eu vou repetir o que eu disse. Se as coisas que temos e recebemos aqui, ouça o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero implorar para você para não se mexer agora. Se o que recebemos como povo não causar em nós, não surtir um fruto, vai causar dano. Sabe o que vai acontecer se você sair daqui e não tomar uma posição? Da próxima vez que você ouvir a mesma coisa, vai ser menos impactante. Eu não tenho dúvida nenhuma. E assim vai continuar sendo. Olha. Se eles não produzem o fruto, certamente causarão dano. Eles cauterizarão a consciência, aumentarão a responsabilidade e agravarão a condenação. Quanto maior a luz, maior é a sombra. Ter o privilégio agrava a nossa condenação, se nós não usarmos. Olha o tamanho do privilégio que recebemos. Irmãos, o mesmo fogo que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, também mata um pedaço de tronco e joga ele no fogo para cortar e para virar fogo. Nada endurece mais o coração do homem. Irmãos, ouça essa frase aqui. Nada endurece mais o coração do homem do que a familiaridade estéreo com a verdade. Ouça uma verdade e saia daqui e não faça nada. Familiaridade estéreo. Familiaridade estéreo com as coisas sagradas. Mais uma vez eu digo, não são somente os privilégios que fazem as pessoas cristãs, mas é a graça de Cristo. É o Espírito Santo. É correr todos os dias. É tomar posição. Prestam atenção o que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus Cristo. Se você for a uma igreja e gostar de ir lá porque fulano prega bem, e você volta dizendo que bom que fulano prega bem, que gostoso ouvir essa mensagem. Eu quero participar desse ministério. Aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com aquele outro irmão. E eu quero participar disso. Eu quero ir atrás. Se você tiver esse desejo no coração, olhe bem o que eu vou dizer. Aliás, eu gostaria que tivessem mais ministros, mais pessoas, mais ministérios e que fossem multiplicados estes. Mas afinal de contas, se você ainda não recebeu Jesus no coração, você não vai ajudar esses ministérios. Você vai atrapalhar esses ministérios. Se você já recebeu o Espírito Santo, se não recebeu, você não é melhor do que a esposa de Ló. E eu vou falar uma coisa agora para os filhos de pais crentes. Por favor, queridos filhos, olhem para cá em nome de Jesus. Eu tenho estado extremamente angustiada ao perceber que nós não estamos ligando muito para as orientações que Deus deu na criação dos nossos filhos. e Satanás nos faz ficar rodando em torno de nós mesmos enquanto nossos filhos são pequenos para que eles sejam negligenciados em tamanha proporção que quando eles cheguem em uma certa idade estejam perdidos. Porque enquanto estamos rodando atrás de nós, Satanás adota nossos filhos. Enquanto nós demoramos tomar decisões as quais Deus já disse há cem anos, Satanás adota nossos filhos. E aí então chegamos na fase adulta e reclamamos olha o que aconteceu com o meu filho. Queridos filhos, ouçam o que eu vou dizer agora. Abram bem os ouvidos. Ser filhos de pais crentes é o mais elevado dos privilégios. Porque vocês se tornam os alvos das maiores orações que alguém pode fazer. Eu fico impressionada quanto um pai e uma mãe ora por um filho. Tremendo. 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 Realmente é uma tremenda bênção aprender o Evangelho desde a infância. ouvir falar do pecado ouvir falar de Jesus ouvir falar da redenção ouvir falar do Espírito Santo da santidade do céu tudo isso que vamos lembrar para sempre. Mas cuidado queridos filhos que estão aqui para vocês não permanecerem estéreis infrutíferos no meio de todos esses privilégios. E eu estou falando para as crianças sim e queridos pais não pensem que seus filhos são tão bobos e tão limitados que eles não estejam entendendo o que eu estou falando. Vou dizer uma coisa aos irmãos eu tenho lidado com crianças de certos tamanhos e ouvido pais falarem que vocês não têm ideia o que eles são capazes de saber embora não verbalizem. Parem de tratar seus filhos como limitados. Acreditem que o Deus do céu disse que até os 12 anos eles teriam teriam que estar prontos para a vida entre eles. Se os filhos não tomarem posição frente ao que sabem e eu não estou dizendo para os pais fazerem isso agora eu estou falando para vocês filhos crianças que estão aqui em nome de Jesus e várias vezes que eu prego isso eu ouço as crianças dizendo e os pais me avisando chegou em casa meu filhinho mudou a vida porque criança faz rápido as coisas então crianças em nome de Jesus vocês têm que buscar estudar a Bíblia vocês têm que buscar prestar atenção na igreja vocês têm que buscar ficar quietinhos não esperem o pai e a mãe pedir vocês não poderão entrar no reino de Deus com o crédito de seus pais vocês próprios têm que comer o pão da vida querida criança ter o testemunho do Espírito Santo nos seus próprios corações vocês têm que ter arrependimento próprio vocês vão ter que ter fé fé própria e santificação pessoal senão vocês não serão melhores do que a esposa de Ló eu peço a todos os irmãos cristãos que estão aqui presentes que possam aplicar essas verdades nos seus corações queridos homens ouçam aqui o que eu vou falar nossa tendência humana é conservar esta vida enquanto esquecemos da futura você ouviu o que eu disse nossa tendência é conservar estas coisas aqui que vão virar pó um pó igual virou Sodoma e Gomorra Ló tomou a melhor decisão profissional que ele podia e ao mesmo tempo se colocou num deserto espiritual a boa decisão profissional de Ló lhe custou caríssimo foi ou não foi a mulher de Ló presta atenção que eu vou dizer aos irmãos não blasfemou não adulterou não roubou apenas olhou para trás tudo que ela fez foi isso olhou para trás abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Juízes Juízes capítulo 13 Juízes capítulo 13 por favor em nome de Jesus eu gostaria de lhe pedir algo antes que eu recomece a usar a Bíblia nesse sermão você conseguiria ler três capítulos da Bíblia comigo sim ou não eu vou clamar a você que consiga sabe por que em nome do Filho de Deus você vai entender porque que às vezes nós ouvimos enchemos nosso coração de esperança tomamos decisões e depois não fazemos as coisas pelas quais fomos envolvidos incentivados pelo Espírito de Deus a tomar decisões ok o que aconteceu com a esposa de Ló você quer ver o que a Bíblia ensina e que muitas vezes acontece conosco por favor em nome de Jesus abaixe sua cabeça e clame Senhor me ajude a entender isso agora você e o Senhor Senhor Deus misericordioso Senhor em nome de Jesus nos ajude a entender estes capítulos agora que o Senhor seja o nosso pregador Senhor que teu Espírito trabalhe em nossa mente que em nome de Jesus tenhamos condição de compreender a seriedade desta vida em nome de Jesus amém eu vou ler com você diz assim Juízes capítulo 13 verso 1 em diante por favor eu vou fazendo algumas pausas para explicar alguns detalhes que está no Patriarcas e Profetas preste atenção que eu vou dizer Patriarcas e Profetas no capítulo escrito Sansão preste atenção por favor o que eu vou dizer se você não tem uma Bíblia olhe na Bíblia ao lado mas não deixe de ler você vai ver algumas palavras que estão na Bíblia não estão à toa não estão por qualquer motivo que não seja de propósito estão de propósito o Senhor Deus deixou algumas palavras aí com uma finalidade direta para nós preste atenção os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos havia um homem de Zorá da tribo de Dan cujo nome era Manoá cuja mulher era estéreo e não tinha filhos o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse és estéreo e nunca destes a luz mas conceberás e terás um filho agora guarda-te não bebas não bebas vinho nem bebida forte nem comas coisas imundas porque conceberás e darás à luz um filho sobre a cabeça dele não passará navalha porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe e começará a livrar a Israel da mão dos filhos deus então a mulher entrou e disse a seu marido um homem de Deus veio a mim cujo semblante era como de um anjo de Deus extremamente terrível não lhe perguntei de onde era nem ele me disse o seu nome mas ele me disse tu conceberás e darás à luz um filho agora pois não bebas vinho nem bebida forte não comas coisas imundas porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte agora olhe para mim por favor nós vamos continuar lendo por favor eu preciso fazer uma consideração com você irmãos queridos algumas pessoas são tardias para entender algumas coisas uma mulher estéreo um povo escravo a família de Dan que era uma família terrível deles só saíram duas pessoas que valeram a pena contar a história uma delas era a sanção e outra uma outra juíza do povo de Israel presta atenção que eu vou lhe dizer agora foi dada a seguinte responsabilidade para a mulher que daria luz àquele que ajudaria a começar a livrar Israel o que foi dito a ela? que não bebesse nem vinho nem bebida forte que se abstece de coisas imundas foi isso ou não foi? abram bem os ouvidos para o que vocês vão ouvir agora os pais bem como as mães acham-se incluídos nessa responsabilidade é só a mulher que tem que se abster de comer o que não presta? pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e sua disposição e apetites irmã a senhora se importa de vir até aqui à frente a senhora mesmo que hoje me perguntou a senhora me ajude a ler essa partezinha por favor que me perguntou quais são os alimentos que ajuda a gente a tomar certas posições na vida a senhora me ajuda irmã se tiver errado o que eu estou lendo a senhora levanta a mão e diz Marisa não é assim não combinado? e os pais bem como as mães acham-se incluídos nessa responsabilidade pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas o que são características mentais? prestem atenção no que a gente está dizendo e físicas mentais e físicas e suas disposições e apetites como resultado da intemperança paterna as crianças muitas vezes tem falta de força física e de capacidade mental e moral alcoólatras e fumantes podem transmitir aos seus filhos seu insaciável desejo seu sangue inflamado e nervos irritáveis e efetivamente o fazem o libertino muitas vezes lega prole como herança os seus desejos impuros e mesmo doenças do que o tiveram seus e mesmo doenças repugnantes e como os filhos tem menos poder para resistir a tentação do que o tiveram seus pais a tendência é que cada geração decaia mais e mais em grau elevado os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos cegos doentes ou idiotas desculpa irmã muito obrigada deixa eu perguntar uma coisa para você ah desculpa irmã desculpa a senhora poderia vir aqui novamente perdão vem cá a senhora vai ser minha companheira por favor só segura aqui novamente de novo o uso de alimento estimulante indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aquelas e em muitos casos lança a semente da embriaguez a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar e usar judiciosamente aquilo que é saudável obrigada o Senhor Deus havia escolhido uma família e dado para eles todas as informações de como deveria ser o filho que faria libertação do povo sim ou não deixa eu fazer uma pergunta para você que eu não quero que você me responda irmãos queridos em nome de Jesus vocês já sabiam disso sabe eu tenho quase certeza que a maioria de nós já sabia mas eu vou perguntar um pouco mais é assim que vocês vivem é assim que estamos vivendo muitas vezes não somos melhores do que a mulher de volta volte a ler novamente por favor verso 8 em diante então Manoá orou ao Senhor ah Senhor meu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer Deus ouviu a Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher estando ela no campo porém não estava com ela seu marido Manoá apressou-se a mulher e correu para dar uma notícia ao seu marido e ele lhe disse ele está aqui o homem que me apareceu outro dia então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e veio aquele homem e lhe disse és tu o homem que falou a esta mulher ele respondeu sou eu então disse Manoá quanto as tuas palavras se cumprirem qual será o modo de viver do menino a seu serviço respondeu o anjo do senhor Manoá de tudo quanto eu disse a mulher se guardará ela olha aqui qual foi a pergunta de Manoá como você quer que o menino a teu serviço trabalhe o que você quer dele de tudo quanto eu disse a mãe deve se abster aí os maridos podem estar aqui a mãe posso dizer uma coisa aos irmãos vocês sabem uma carga terrível de se carregar é ter um esposo como Ló teve uma esposa que não seguia o que Deus pedia avante por favor verso 12 14 de tudo que procede da videira não comerá o que é que procede da videira queridos não podia não era só vinho então não podia também fazer o que tudo que procede da videira certo não podia continua olha aqui de tudo que procede da videira não comerá nem vinho nem bebida forte beberá nem coisa imunda comerá tudo quanto lhe ordenei guardará não era um pedido era o que uma ordem continua verso 15 então Manoé disse ao anjo Manoá disse ao anjo do Senhor deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito porém o anjo do Senhor disse a Manoá ainda que me detenhas não comerei de teu pão mas se fizeres holocaustos ao Senhor oferecerás Manoá não sabia que era o anjo do Senhor perguntou Manoá ao anjo do Senhor qual é o teu nome para que quando se cumprir a palavra te honremos respondeu ele por que perguntas pelo meu nome ele é maravilhoso vocês sabem quem é que estava ali com ele oh meus irmãos era o próprio filho de Deus avante presta atenção olha que coisa incrível 19 então Manoá tomou um cabrito como oferta de cereais e apresentou sobre uma rocha ao Senhor e o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher observavam eu quero desafiar vocês a descobrirem quais foram as maravilhas que o Senhor Deus fez nesta hora irmãos eu vou pedir uma coisa aqui olhem para mim um minutinho por favor em nome de Jesus sabe uma coisa triste para nós filhos de Deus é sermos leitores de um livro só o Senhor Deus traz a mesma mensagem em diferentes livros da seguinte maneira para explicar um fato o Senhor Deus deu a primeira visão assim quando ele foi explicar novamente ele deu a mesma visão um pouquinho maior na terceira vez ele deu a mesma visão com alguns aditivos mais e isso está em diferentes livros sobre o mesmo assunto então uma pessoa lê só um livro e aí ouve você falando e fala mas não estava isso no livro que eu li avante por favor dê uma olhadinha aqui e eu queria desafiar você a procurar essas maravilhas aqui verso 20 subindo a chama do altar para o céu o anjo do Senhor subiu nela irmãos olha que cena vendo isto Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor disse ele a sua mulher certamente morreremos vimos a Deus mas a sua mulher respondeu se o Senhor nos quisesse matar não teria recebido de nossa mão o holocausto e as ofertas de cereais nem nos teria mostrado tudo isso nem nos teria deixado ouvir tantas coisas nesse tempo depois essa mulher deu a luz ao filho e pôs-lhe o nome de Sansão você sabe o que significa o nome Sansão? Sol pequeno sol ou forte tá? agora continue o menino cresceu e o Senhor abençoou agora veja o 25 irmãos que coisa impressionante que vai acontecer agora e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Manáedã entre Zorá e Estal presta atenção agora cresceu né? a palavra do Senhor diz que ele se tornou tão musculoso tão grande tão alto tão forte tão poderoso que as pessoas olhavam pra ele e falavam este é o homem mais forte da terra se Sansão vivesse hoje ele faria parte do que mesmo? ele faria parte do que? deixa eu comentar uma coisa com você coitado de Sansão ele achava que os ele era o sol mesmo que os planetinhas tinham que rodar ao redor dele ele tinha uma ideia aumentada sobre ele mesmo ele não entendeu que o que Deus lhe deu de privilégio não era pra ele e quando uma pessoa não compreende que o privilégio que recebeu não é pra si ela se perde nada do que você tem nada do que você possui é seu se você vive nos últimos dias da história da terra e tem alguma coisa que você acha que é a sua inclusive seus filhos você está enganado você não passa da situação miserável da esposa de Ló ela claramente amou demais os bens ela olhou pra trás e sentiu e disse no seu coração eu não irei se meus filhos não forem agora olha o que aconteceu com o coitado de Sansão só que eu quero discutir uma coisa impressionante aqui no capítulo 14 um em diante desceu Sansão a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus irmãos Sansão cresceu achando que ele era tão abençoado por Deus que o mal não pegaria e ele então se envolveu com o povo filisteu em camaradagem vocês sabem o que significa essa palavra? camaradagem olha não vou te incomodar tanto não preciso ser tão duro com você aliás né nós pensamos diferente mas aliás não é tão diferente assim camaradagem ele se envolveu com os filisteus e aí olha o que aconteceu irmãos verso 2 quando voltou lá do meio dos filisteus disse a seu pai e sua mãe viu uma mulher intímida uma das filhas dos filisteus agora tomai-ma para mim por mulher porém seu pai e sua mãe responderam não há mulher entre os filhos dos teus irmãos nem entre todo o nosso povo para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus daqueles incircuncisos mas Sansão disse a seu pai tomai-na esta porque muita me agrada os olhos mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor que buscava ocasião contra os filisteus pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel por favor eu queria pedir a você em nome de Jesus que buscasse a explicação desse texto no mesmo tema Sansão patriarca e profeta alguns de nós pensam assim viu Deus estava querendo Deus aceitava ó avante desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a tímina chegando as vinhas presta atenção presta atenção veja aí no verso 5 descendo Sansão com seu pai e sua mãe a tímina chegando as vinhas de tímina de repente um leão novo rugindo saiu-lhe o encontro então o espírito do senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão mas nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito por quê? por que que Sansão não falou nada para o pai e para a mãe? por que que Deus comentou que ele estava fazendo aquilo perto das vinhas você quer ver o negócio? leia o próximo verso 7 desceu ele e falou aquela mulher e lhe agradava muito depois de alguns dias quando voltou para a tomar apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto nele havia um enxame de abelhas com mel tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele tendo chegado ao seu pai e sua mãe deu-lhe também dele e comeram porém não lhe deu a saber que tomara do mel do corpo do leão por que ele não disse para o pai e para a mãe eu tirei isso aqui do corpo do leão ele estava quebrando o voto do nasceleado dele mas ele fazia isso no que? escondido olha a segunda vida Sansão estava acostumado a viver uma vida dupla o fato de ir lá correr atrás daquela mulher dos filisteus era só um detalhe que estava aflorando da miséria que ele vivia ele era filho do povo do Deus com o chamado do Senhor tinha um início tremendo mas vivia uma vida dupla por isso ele não falou nada para os pais avante continue olhando aqui olha bem 11 perdão 10 descendo seu pai aquela mulher fez Sansão ali um banquete porque assim costumavam fazer os moços quando os moradores do lugar o viram trouxeram 30 companheiros para estarem com ele o que era isso? entre os filisteus era costume o noivo trazer 30 companheiros Sansão não trouxe e o povo daquele lugar odiavam Sansão sabia? sabiam claramente que Sansão iria destruí-los saibam disso o Sansão era um bobo que estava no meio do povo inimigo e o povo inimigo sabia que Sansão tinha uma obra celestial e Sansão continuava lá fingindo que era filisteu já te aconteceu alguma vez de você sentir desejo de ser filisteu de andar no meio do povo do gente do mundo de andar no meio dessas pessoas dizendo que quem sabe essa vida é boa esses dias eu levei os alunos da escola para fazer um trabalho missionário fora e quando nós voltamos nós enxergamos uma série de coisas miseráveis e então quando chegou em casa a primeira pergunta que eu fiz para eles não me respondam só pensem vocês sentiram desejo de fazer aquelas coisas você tem que começar a perguntar isso para você o que é que realmente tem dentro do seu coração continua o enigma de Sansão disse-lhe Sansão eu vos proporei um enigma verso 12 se nos sete dias das bodas me deres a resposta dar-vos-ei trinta túnicas de linho e trinta mantos por que ele tinha que dar trinta túnicas porque ele não tinha trazido trinta rapazes era o costume da terra então ele estava em dívida com relação a aquelas pessoas e então agora ele tinha que trazer alguma coisa ele falou mas tudo bem eu vou fazer um enigma se vocês descobrirem eu trago irmãos Sansão não era um homem bobo nem burro saibam que ele era um homem de veia poética engenhoso sensível e perficaz inteligente que só falava coisas que levavam as pessoas a pensarem mas era um fraco um homem musculoso extremamente fraco verso 13 mas se não puderes decifrá-lo vós me dareis as trinta túnicas de linho e os trinta mantos disseram eles dá-nos o teu enigma para que o ouçamos respondeu ele do comedor saiu comida do forte saiu doçura e em três dias não puderam decifrar o enigma no sétimo dia disseram a mulher de Sansão persuada ao teu marido a que nos decifre o enigma para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai convidaste-nos aqui para que nos apossardes do que é nosso não é assim? a mulher de Sansão chorou diante dele e disse tu me odeias não me estens amor de verdade deste aos filhos de meu povo o enigma a decifrar e ainda não me declarastes a resposta? respondeu ele nem a meu pai nem minha mãe eu declarei como pois declararia a ti deixa eu dizer uma coisa para vocês o relacionamento de Sansão e essa mulher não era um relacionamento verdadeiro primeiro porque não tinha a benção de Deus segundo porque ele não estava pronto a entender que quando você se casa a pessoa mais importante não é mais seu pai ou sua mãe e ponto final Sansão era manco em vários sentidos era um homem forte só por fora olha o que mais aconteceu 17 ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas acontece assim quando os casamentos são meio mancos não há clareza entre eles não há segurança ela não teve coragem de chegar para ele e contar a situação é assim que acontece quando não tem raízes quando não tem a benção do Senhor avante respondeu ele assim ao sétimo dia disse ele lhe declarou a resposta porque ela o importunava olha a palavra que foi colocada importunava então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo disseram os homens daquela cidade ao sétimo dia antes do sol se pôr que coisa mais doce que o mel e que coisa mais forte do que um leão disse-lhe então Sansão olha que resposta inteligente disse-lhe então Sansão se vós não lavrasseis com a minha novilha nunca teríeis descoberto meu amigo não pense que Sansão era um bobinho viu 19 então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que desceu as calonitas matou deles 30 homens tomou as suas vestes deu-os a eles e o declararam aqueles que declararam o enigma e ardendo em ira subiu a casa de seu pai e a mulher de Sansão foi dada dos seus companheiros de honra irmãos que situação vergonhosa e vexa poe ardendo em ira ele saiu correndo ali foi isso ou não foi? foi embora para a casa do seu pai dali uns dias ele quis voltar sabia? deixa eu ir lá buscar minha mulher quando chegou lá ela tinha sido dada para quem? tá continua lendo a vingança de Sansão eu acho terrível essa palavra vingança ira vingança olha lá depois de alguns dias durante a ceifa de trigo Sansão levando um cabrito foi visitar sua mulher dizia ele entrarei na câmara de minha mulher o que ele queria? presta atenção nisso aqui porém o pai dela não deixou entrar e lhe disse por certo pensava eu que de todo a odiavas de modo que já odeia o teu companheiro mas não nós não temos uma irmã mais nova mais formosa que ela toma em seu lugar disse-lhe Sansão desta feita tenho o direito de ficar quitte com os filisteus de fato lhes farei muito mal foi Sansão apanhou trezentas raposas e tomando fachos juntou-os as caudas a caudas uma em uma em pares então pôs um facho entre cada uma do par de caudas chegou facho aos fachos e largou as raposas na seara dos filisteus incendiou assim todos os molhos como cereal por ceifar as vinhas e os olivais perguntaram os filisteus quem fez isso? responderam o sol gerro de Tminita porque este lhe tomou a mulher e lhe deu a seu companheiro então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e seu pai disseram a Sansão se é assim que fazeis só cessarei quando me houver vingado de vós e os atacou furiosamente matando muitos deles então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã os filisteus subiram acamparam-se contra Judá e se estenderam por lei olhe pra cá você gostaria de ser da família de Sansão? eu preciso te dizer uma coisa você é da família de Ló você é da família de Sansão que história terrível só que vai ficar pior agora não é por causa de Dalila a pior situação de de Sansão aquele que tinha vida dupla não foi por causa de Dalila Dalila foi só o resultado por quê? dá uma olhada nisso daqui perguntaram-lhe os homens de Judá verso 10 em diante por que subistes contra nós? responderam-lhe eles subimos para amarrar Sansão para lhe fazer a ele como ele fez a nós então 3 mil homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão não sabias que os filisteus dominam sobre nós? por que nos fizestes isto? ele respondeu assim como eles me fizeram a mim eu fiz a eles irmão olhem pra cá Sansão não estava defendendo Israel estava defendendo a quem? 12 disseram-lhe eles desçamos para te amarrar para te entregar na mão dos filisteus disse-lhe Sansão jurai-me que vós mesmo não me acometereis responderão eles não mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles de maneira que nenhuma de maneira nenhuma te mataremos e o amarraram com duas cordas novas e o fizeram subir do penhasco tendo ele chegado a lei os filisteus saíram no encontro jubilando felizes mas o espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo e as suas amarras se desfizeram das suas mãos acharam ele achou então uma queixada fresca de jumento tomou ela em suas mãos e feriu a mil homens então disse Sansão com uma queixada de jumento fiz um montão ou dois com uma queixada de jumento feria mil homens acabando ele de falar lançou da sua mão a queixada chamou aquele lugar de ramate leí então como tivesse grande sede clamou o Senhor dizendo pela mão do teu servo tu destes essa grande salvação morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncitos olha ele usava bem a Deus resolve aí meu problema olha o que eu fiz para o Senhor resolve aí estou com sede agora olha o que eu fiz aqui 19 então o Senhor abriu a cavidade que estava em leí e dela saiu água oh Deus bom tendo Sansão bebido recobrou alento e reviveu pelo que a fonte ficou sendo chamada de Enacoré até o dia de hoje agora irmãos tome um susto agora nós vamos ler mais três versos Sansão julgou a Israel 20 anos nos dias dos filisteus continua 16 e em diante foi-se Sansão a Gaza onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela ele era juiz de Israel sim ou não quem é que ele fez foi a Gaza não era da Lila ainda deixa eu dizer uma coisa a vocês irmãos queridos Sansão era um homem mais fraco fraco terrivelmente fraco que a Bíblia mostra que nascimento tremendo que pais que pais que se importaram e fizeram tudo possível para sua vida que promessa celestial para a vida desse homem que poder o Senhor Deus tinha dado para ele que vida tremenda de futuro ele tinha que esperança era para o povo de Israel e no entanto ele vivia duas vidas como juiz do povo do Senhor ele foi atrás de uma prostituta e o incrível é que o pecado é assim descarado ele passou a noite com a mulher pensando que ninguém estava vendo como que alguém pode se esconder assim irmãos queridos vou dizer um negócio aos irmãos um adventista deveria ser reconhecido em todos os lugares Sansão era reconhecido pelos músculos e pelas maldades que tinha feito muitas das coisas que ele tinha feito não eram como Deus havia pedido agora preste atenção que eu vou dizer a você arrepender-se é simplesmente desistir desistir de si mesmo se você não tem regeneração e salvação todos os dias então você não tem nada separação 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 completa separação é o que Deus pede e se não existe nenhum trabalho de separação na sua vida que possa ser visto o que é a separação que possa ser vista então você está perdido se não existe um trabalho de separação que possa ser reconhecido na sua vida e eu não estou falando em um detalhe em todos os detalhes quem olhar para você tem que dizer esta pessoa é salva talvez você me diga assim ah Maísa mas se eu pregar isso vão me matar então morra mas pregue então perca sua casa faça o pagamento para falar mas pregue custa caro pregar às vezes falar certas verdades custa vida mas fale mas nós somos muitas vezes covardes demais para isso quantos foram martirizados em fogueiras irmãos mas as pessoas são civilizadas demais para falar a verdade civilizadas demais para querer o reavivamento são responsáveis demais para aceitar a bagunça que o reavivamento causa sabia que o reavivamento causa uma bagunça porque muda tudo ao seu redor inclusive você o pior que pode acontecer a pregadores é se tornarem civilizados eu vou abrir bem minha boca para dizer isso o pior que pode acontecer a pregadores é tornarem-se civilizados inúteis nós devemos ser cristãos de amor cristãos que repartem suas vestes cristãos que choram cristãos que servem ao semelhante mas devemos ser perigosos pela verdade você espera realmente sair disso sem nenhum arranhão seja sincero sem nenhuma cicatriz o filho de Deus saiu assim e nunca mais vai tirar aquela cicatriz da mão então pergunte aos nossos irmãos do passado quanto lhes custou dizer a verdade pergunte a eles o que aconteceu com os nossos irmãos do passado quanto custou para essa igreja vir à tona quanto custou para eles de horas e horas de cheiro de carne queimada de não um nem dois milhares de milhares para deixar esse legado para nós métodos carnais irmãos só traz para as pessoas só traz para a igreja pessoas carnais e quando pessoas carnais vêm para a igreja você vai ter que usar métodos carnais para mantê-los na igreja infelizmente muitas vezes nosso comportamento tem rebaixado o evangelho como que alguém pode vir de manhã para um culto alegre e feliz e de noite e para os inferninhos da vida irmãos queridos o antigo testamento sem Cristo é somente um livro um livro de histórias morais eu clamo a você encontrar Cristo na Bíblia toda a procurar em nome de Jesus a buscar a fazer o seu horário de verdade o testemunho dos nossos irmãos do passado só serão realmente compreendidos se você tiver uma experiência pessoal com Deus e você precisa ter essa experiência pessoal com Deus precisa que quando você ouvir na igreja alguém falando que teve isso você não se sente aí e comece a pensar não é verdade eu queria tanto que você sentisse isso cria tanto em nome de Jesus nós não vamos espalhar o evangelho do reino simplesmente com uma convicção moral só do evangelho você vai ter que dar sua vida nosso Jesus ressuscitou mesmo o universo tem um rei irmãos é verdade mesmo e você tem que começar a pensar nisso e nesse mundo miserável que estamos vivendo você e eu não fomos chamados para jogar videogame muito menos os coitados dos nossos filhos eu tenho uma pena tão grande dos filhos por causa de certos pais não fomos chamados para nos assentarmos diante da televisão não fomos chamados para nos entretermos com futilidades não fomos chamados para brincar de sermos adventistas o sétimo dia fomos chamados para avançar avançar o reino para viver como uma paixão dentro do coração para lutar por esse reino e para apenas de vez em quando olhar para cima e dizer estou chegando você ouviu isso? é o mínimo que Deus espera de você porque eu quero lutar eu não quero conforto irmãos queridos meu conforto não está aqui e eu não quero tranquilidade em sião porque o reino de Deus é construído não por aqueles que descansam tranquilamente em seus sofás mas por aqueles que saem às ruas e lutam e lutam tremendamente irmãos naquelas pessoas que estão sofrendo porque não sabem o que sabemos de sobejo temos muito e as pessoas de nossa rua precisam as mensagens que nós temos são poderosas oração intercessória proclamação do verdadeiro evangelho amor sacrifical homens e mulheres em nome de Jesus se levantem alguns de vocês não vão estar aqui amanhã em nome de Jesus não vão estar aqui dentro mas podem não estar nesse mundo amanhã façam aquilo para o qual foram chamados sejam valentes e fortes em nome de Jesus e saibam que isso vai lhe custar eu não vou enganar você essa é a única igreja para a qual você é chamado para dizer que você vai sofrer só que eu nem tenho como te dizer o quanto eu não tenho como te dizer quanto mais você vai sofrer vão te moer vai lhe custar você toma posição ao lado de Cristo sabe o que acontece ver o diabo vir correndo atrás de você te esbofeteando por dentro e por fora mas é disso que a guerra se trata é ou não é é disso que a guerra se trata por favor não me diga que você está preocupado enquanto não tem coragem de desligar a televisão não me diga que você está preocupado com a fé com a igreja e bota defeito em todo mundo enquanto você não tem força para desligar a televisão passa horas e horas sagradas as últimas horas na frente da internet ora vamos queridos por favor eu estou falando de coisas sérias assim há uma necessidade de vir ao altar e confessar eu na verdade eu não sou o que deveria ser eu não estou onde deveria estar irmãos vocês sabiam que agora já era a hora da gente estar pregando para o mundo e eu tenho clamado isso a Deus falando o Senhor me abra o mundo para eu pregar quando foi anteontem veio um chamado para eu pregar na outra igreja eu falei bendito seja o teu nome Senhor e eu vou para lá o que você vai fazer quando sair daqui você tem coragem de dizer assim Deus eu não tenho no meu coração o teu faro do Senhor eu vivo eu vivo buscando felicidade vivo querendo ser feliz irmão irmã não é a sua felicidade que Deus vai se importar agora é a dos outros a sua já está segura no céu por favor em nome de Jesus tenha isso em mente irmãos a verdadeira alegria vem da angústia de alma pelos outros pelas pessoas por quem está sofrendo em miséria e que nos foram confiados são pessoas de quem eu estou falando irmãos nos foram confiados e eu vou dizer uma coisa para você não há nada na carne que nos dará alegria saiba disso quantas pessoas mais vão precisar morrer infectadas da miséria da carne para você acreditar somos a geração que já teve o passado inteiro para nos provar isso são seis mil anos que tem acontecido a mesma coisa não saiu um ileso por que em nome de Jesus a gente não acredita eu não me importo quanto a dinheiro não me importo com casa nova não me importo com nenhum bem físico sabe por que irmão porque isso é guerra isso aqui é guerra na verdade é guerra nós não fomos feitos para viver como a maioria dos homens saibam disso se você está pensando que sua vida vai ser como a maioria dos homens não é você não é igual aos outros você é do céu você é filho do rei do senhor dos exércitos e é hora de você tomar essa posição na sua mão não olha nós não fomos feitos para viver igual ao mundo fomos feitos para lutar para combater para trabalhar por Cristo para conquistar para nos entregarmos para algo eterno irmãos queridos para algo que não fica aqui para algo que não vai acabar mais nunca porque Deus disse que você não vai acabar mais nunca Adão recebeu a ordem de sair e conquistar a mesma ordem Deus dá para nós para ele trazer de novo o mundo em harmonia com a vontade de Deus é isso que Deus pede para você e para mim para resolver isso de novo mas o reino do inimigo está espalhado por toda parte e eu estou falando sobre o que irmãos sobre santidade eu não estou aqui para pregar para vocês se a gente pode viver ou não sem pecado não é a minha área o que eu estou aqui pregando para você é que você tem que ter comunhão com o filho de Deus e é todo dia e é todo tempo e é todo momento e eu estou cansada de ver a gente separado cada um no núcleozinho levanta a bandeira de Sião em nome de Jesus levanta levanta na tua rua saia daqui hoje sem ter nada para falar a não ser para Deus deixa eu te fazer uma pergunta você tem ideia do que aconteceria conosco com esse grupo que está aqui se o Espírito Santo caísse sobre nós agora se o Espírito de Deus descesse agora como desceu sobre os discípulos depois daqueles dias lá no pentecostes responda para mim o que aconteceria responda pensem o que aconteceria se o Espírito Santo caísse em convencimento sobre nós caíriamos sobre os nossos rostos envergonhados e choraríamos porque fazemos coisas que Deus odeia porque usamos coisas que Deus odeia e sabe por que Deus odeia? porque machuca alguém porque agimos porque agimos como o mundo porque parecemos como o mundo porque cheiramos como o mundo porque fazemos as mesmas coisas que o mundo e não sabemos que estamos fazendo isso porque não conhecemos a palavra de Deus quem conhece a palavra de Deus tem noção do que está fazendo Deus não pode abençoar o que lhe amaldiçoou então Deus deu a nossa igreja uma grande comissão irmãos abrir caminho na noite do mundo dizendo há um lugar há um lugar onde ainda a bandeira de Sião não está trebulando pois então eu vou lá há algum lugar ainda onde ainda existe alguém precisando dessa verdade então eu não posso descansar não posso cuidar da minha vida queridos quando essa igreja vai levantar? se não começar por você e por mim que dizemos que queremos uma nova vida vai começar quando? irmãos em nome de Jesus eu rogo a você não saia daqui igual em nome do Filho de Deus tome uma decisão antes de sair daqui não é hora de descansar e é para isso que fomos feitos para deixar de lado nossas pequenas causas temporais para nos entregarmos para uma grande batalha a vitória eterna e é disso que eu estou falando então meu irmão não me diga que não existe alguma coisa que não se possa superar pela oração não me diga por favor você não vai conseguir me convencer você não sabe porque eu estou em pé me diga o que não pode ser superado pela oração em nome de Jesus Pai pense o que não pode ser feito pela mão do Deus Todo-Poderoso ou então o que pode ser feito por tuas mãos as tuas mãos cansadas me diga Deus pode derrubar qualquer cortina de ferro em um segundo e converter uma nação em uma hora invoque-o acredite nele irmãos queridos eu sei que alguns dos senhores estão indo embora o fim reservado ao homem não é felicidade nem saúde nem dinheiro mas é santidade o único objetivo de Deus é a produção de santos gente separada nesse planeta ele não é uma máquina de trazer bênçãos aos homens não veio livrar os homens porque tinha pena deles veio livrá-los porque os havia criado para serem santos e ele não vai desistir até que ele faça isso irmãos não é hora de descansar é hora de estarmos dentro do cercado do Senhor não podemos permanecer com Sodoma dentro do coração se você é filho do rei nada pode te satisfazer nessa vida não fomos chamados a construir impérios nós fomos chamados para dizer para o universo todo que Deus dá certo que o diabo está errado e se você tiver coragem de dizer isso tem coragem então diga isso nas coisas que você faz as coisas que você faz como usa como vive acha-se as portas o fim de todas as coisas e você não pode brincar não é só para nós é para todas as pessoas do planeta e nós deveríamos estar eletrizados para falar essa verdade para eles quando Deus quis formar uma nação pura ouça a frase que eu vou dizer agora quando Deus quis formar uma nação pura ele os tirou do meio dos povos para que não fossem influenciados negativamente mas se não aceitarmos a cruz de Cristo que nos liberta aceitaremos as algemas de Satanás que nos aprisiona foi o caso de Sansão se sofrer por Cristo nos traz opressões desprezo ou falta de confiança ou culpa então você ainda não está conhecendo a Cristo Jesus não morreu para continuarmos nas desgraças dos nossos pecados Jesus nos morreu para nos darmos força coragem para ir avante como representantes dele eu quero dizer uma coisa a você meu irmão em nome de Jesus eu tenho ouvido há muito tempo a mesma situação e tenho ouvido gente boa sofrendo quando Deus fala para afastar-se do mundo Deus fala eu não quero vocês no mundo o que ele está dizendo quando a Bíblia se refere a isso está falando do sistema do mundo que é anticristão irmãos o sistema do mundo é anticristão até a hora do mundo tudo é anticristão no planeta é contra Deus é contra a sua vontade simplesmente o mundo deixa Deus de lado você não é deste mundo pense em nome de Jesus pense se você é cristão até as suas panelas tem que ser consagradas ao Senhor a louça de sua casa é sagrada não deve haver uma parte da sua vida nela em que Deus não governe você ouviu nenhuma parte da sua casa não faça as suas coisas da igreja e depois vai fazer as suas coisas de fora porque você foi considerado por Deus como o povo dele eu tenho encontrado no planeta terra como Satanás é ruim e cruel só que Satanás sabe ser pior ainda quando um povo que teve todo o privilégio deixa Deus irmãos nós somos a carta de Deus ao homem perdido se eu pudesse eu imploraria a você não divirta a mente carnal das pessoas dê a eles a chance a tremenda chance de entenderem a bênção tremenda que nós temos como povo eu queria pedir que nesse momento enquanto a nossa irmã vai tocando eu queria que você orasse em nome de Jesus e pedisse que lhe desse força para começar na tua alma sabe quanto vai te custar nem um centavo mas pode lhe custar a vida mas não tenha medo nossa vida está guardada com Cristo em Deus e você vai saber que em outro lugar tem outros fazendo o mesmo você faz parte de um grupo de pessoas a quem o Senhor Deus disse pode ser que te mate e daí você já tem a vida você tem que viver dentro dessa esfera dentro desse nível aliás você tem que ter morrido para este mundo então como é que podem matar o que já morreu responda eu estou clamando para você para você aprender entender a única coisa que faz alguém ser feliz aprenda a chegar perto de Jesus bem junto dele eu queria tanto que as diferenças fossem retiradas de nós que nós tivéssemos a graça e a alegria de segurar um na mão do outro e dizer vamos terminar a obra e você vai começar pela sua rua em nome de Jesus pela sua rua sabe quando? amanhã mesmo a hora que você chegar comece orando e clamando pelas pessoas da sua rua quem que não pode o braço de Deus? lá irmãos nesse lugar aí onde estava cantando esse grupo 12.800 pessoas se reuniram debaixo de árvores irmãos aquela multidão que eu não sabia de onde mais aparecia gente de tudo que era lugar paralisados nunca vi tamanho silêncio ouvindo alimentando-se da verdade do evangelho preguei 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 até cansar eles diziam por favor não vá embora por favor não vá por favor nos fale irmãos se vocês soubessem a quantidade de gente assim que eu tenho lá no nordeste precisam de alguém que tenha coragem de sair de seu conforto para ir lá resolver esse problema para de se preocupar com suas coisas temporais em nome de Jesus lembrai-vos da mulher de Lola eu repito as palavras do meu senhor porque foi o que ele disse em nome de Jesus que sanção tenha morrido mesmo debaixo do templo de Dagom que nenhum sanção mais se levante irmãos em nome de Jesus eu clamo para que isso não aconteça no nosso meio que ao chegar em casa nossa casa receba e se espante de receber um filho de Deus renascido saiba em nome de Jesus que nenhum de nós vai conseguir chegar ao céu sem ter nascido de novo a pessoa que somos jamais conseguiremos temos que nascer de novo só nascendo de novo é que é possível clame a Deus por isso peça a Deus que te fazer entender fale com o senhor e Deus certamente responderá essa oração o que ele mais quer é fazer isso deve ser muito difícil ser Deus por nos ver receber tanto e parar não faça isso dessa vez foi um final de semana tremendo volte alimentado mas alimente alguém se não terá sido só para você e não foi para você que Deus deu foi para outros que clamam por ele que choram a noite inteira pedindo o que você tem então vá saia saia em nome de Jesus você não está indo para o campo para seu benefício e eu não sei se Jesus olha o que eu vou dizer para você não são sinais que fazem a gente acreditar que Jesus está voltando eu não sei se Jesus está mandando esses sinais só para este fim ouça o que eu vou lhe dizer agora não são sinais que devem fazer a gente obedecer nunca foram e jamais serão os sinais são só um indicativo a razão pela qual obedecemos é nós sabermos que somos amados o amor de Deus nos atrai ele diz com amor eterno te amei por isso com benignidade te atrai então pense nisso que o Senhor Deus te abençoe e encha você é de poder para estar no posto que Deus designou e que você seja vencedor em nome de Jesus que nesse momento dentro desse lugar haja salvação em Israel para a tua vida e pela graça de Deus para as pessoas com quem você entra em contato que o Senhor Deus te cubra do poder do céu meu apelo para você em nome de Jesus salve as pessoas mostra a salvação para isso você precisa se sentir salvo em nome de Jesus resolva seja a solução vamos lá Senhor Deus amado Pai bendito e sagrado seja o teu nome Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos vivos e nós te agradecemos isso em nome de Jesus o teu filho em nome de quem nós temos até a comida que temos sobre a mesa tudo devemos a Jesus ajuda-nos a entendermos Pai Santo qual é a nossa posição nossa posição Senhor é sermos teus instrumentos em nome de Jesus trabalha conosco nos ajude realmente a lavar o vaso para que o Senhor possa trabalhar com esse vaso voltado para cima Senhor que venhamos a gostar do que o Senhor gosta faz essa transformação em nós Senhor ajuda-nos a odiar o que o Senhor odeia Senhor detesta o pecado Senhor então em nome de Jesus ajuda-nos a fazer assim ajuda-nos a andar pelas ruas destes lugares para onde vamos que o teu poder nos alcance de tal maneira que não sobre nada para Satanás reclamar Senhor que Satanás fuja de nós que suma de perto de nós Senhor em nome de Jesus que em nome de Cristo ele fuja de nós eu clamo pelas nossas crianças que estão aqui que tomem uma decisão que os pais que estão aqui tomem uma decisão que não sejam fracos como foram fracos os pais de Sansão disseram não mas foram atrás e foram com ele para fazer o errado que em nome de Jesus tenhamos coragem para fazer o certo ainda que nos custe a vida em tuas mãos entrego o teu povo e te peço perdão se eu não falei como devia tem misericórdia de mim Senhor se eu não falei como devia eu clamo a ti que Satanás não tem espaço entre nós para nos dividir abençoa tua igreja Senhor abençoa os nossos queridos líderes em nome de Jesus são meus irmãos eu te imploro que o Senhor abençoe pastor Erton que o Senhor abençoe nossos presidentes de associação que o Senhor abençoe nossos presidentes de união que o Senhor abençoe nossos pastores distritais que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe como povo para ajudar a levantar os braços de Moisés quando estiver na luta ajuda-nos a sermos solução por amor em nome de Jesus aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial para onde eu envio pela fé a tua oração esta oração em nome de Jesus amém que a solenidade das coisas celestiais acompanhe a nossa vida em nome de Jesus amém 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 Obrigado.